Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar alguns recadinhos bem bacana pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal, mais um canal aqui no YouTube, tá? Recente, onde eu estou postando vários vídeos legais, tá? Assim, recentemente, né, então, tem alguns vídeos aí de crochê. E já tem um vídeo novo lá no canal, porque na semana passada eu postei, eu dei início, né, a um jogo de banheiro, um jogo de banheiro argolas, que é onde eu fiz aqui esse tapete, ó. Muitos de vocês viram, tá? Ele é bem bacana. E ontem eu já postei a continuidade desse tapete, tá? Eu postei ontem o tapete do vaso, então, já tá lá disponível no canal, se você ainda não viu, corre lá, porque agora toda semana eu vou postar um vídeo por lá, tá? Toda quarta-feira. Eu postei ontem porque tava com atraso, mas toda quarta-feira vai ter vídeo novo lá no canal, uma vez por semana. E aqui continua na terça e na sexta, às 10 da manhã. E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um sorteio lá no meu canal, né, pra você que não conhece, vai lá, se inscreve, é gratuito, né, e vai ter bastante coisa legal também. Então, se você não é inscrito, eu vou deixar o link aqui na caixa de informação e aqui nos cards também pra você se inscrever, ok? Então, eu vou fazer um sorteio bem legal. Eu só tô avisando esse sorteio por aqui, mas pra você participar, você vai ter que ir lá na página, tá? Então, você acessa o link, é Ateliê de Anne Gonçalves, o nome do canal, você vai lá, se inscreve e vai ter um vídeo falando desse sorteio. E é nesse vídeo, nos comentários desse vídeo, você vai deixar o seu nome e o seu e-mail, tá? Porque no dia 16 de novembro eu vou fazer o sorteio, e só vale nesse vídeo. Então, comentem só nesse vídeo, coloque o seu nome e o seu e-mail, porque eu vou fazer o sorteio e depois eu entro em contato com você pelo e-mail, tá bom? Então, o que que eu vou sortear lá? Eu vou sortear o barbante Milano da Euro Roma, acho que dá pra vocês verem aí, ó. Colocar aqui na frente do meu rosto pra câmera pegar direitinho, tá? Esse verde mesclado, bem bonito, tem algumas coisas bem fofas aqui. Vou sortear também outro Milano da Euro Roma, tá? Ele é 400 gramas, todos eles, tá? E mais um Milano da Euro Roma, ó. 400 gramas também, bem coloridinho, cores bem quentes, sabe? Bem bonito. Aí tem mais algumas coisinhas aqui. Eu vou sortear também, que eu tô usando bastante no canal, o fio de malha, ó. Esse aqui é lá da malha-fio e essa cor aqui é a preta. Cor preta, ó, a malha-fio. Pra você que quer fazer cesto, bolsa, enfim. Tem também aqui uma resina antiaderente da Glitter, pra você passar aí no seu tapete, pra não escorregar. Enfim, bem bacana, ó. Vai um pote bem grande, ó. Ele tem, deixa eu ver quantos gramas tem isso aqui. Não tenho falando quantas gramas é, mas enfim. 500 gramas, tá? Vai um pote. Vai um pano de prato. Esse aqui é da Stilotex. Na cor amarelo, bem clarinho, bem bonito. Vai um fecho pra bolsa, super bacana, gente. Lá da Altero, que é isso que eu uso nas minhas bolsas aqui, ó. Bem chique. Lindo pra você fazer aí uma carteira, uma bolsa, ó. Usando fio de malha, se você quiser. Bem legal. Vai. Uma fita métrica de bichinho, ó que fofinho. Bem linda. Eu gosto bastante, eu uso nos vídeos. Vai. Um contador de carreiras. Vai. Etiquetas, handmade. Vai também marcadores, que eu uso nos meus vídeos. Que eu gosto muito pra marcar os crochê. O crochê, né? Os crochê, não. Os crochês. E vai um kit da agulha Soft, emborrachada, tá? Então, essa agulha, ela é emborrachada. Ela não é de plástico. E as mesmas que eu uso nos meus vídeos, são de altíssima qualidade. Inclusive, eu tenho agulhas dessas que eu uso com mais de dois anos, tá? Intacta. E eu quero aproveitar e dizer pra vocês que eu tenho disponível esse kit pra venda. E tô com uma promoção incrível. Estou com frete grátis, tá? E ainda você leva de brinde, oito marcadores, que eu uso nos meus vídeos também. Então, você leva o kit de agulhas, mais oito marcadores de brinde e frete grátis, tá? Para Norte e Nordeste, o frete é R$10, mas tá super barato. Vale muito, muito a pena, porque é uma qualidade incrível. Pra Norte e Nordeste, então, o frete é R$10, e pra o restante dos estados, frete grátis, tá? Mesmo sendo R$10, tá bem bacana, porque o restante, eu que, né, custeio aí o frete. Porque pra essas regiões é bem caro mesmo, então R$10 é bem baixo. E você pode fazer transferência bancária ou pagar até no cartão de crédito. Então, vale muito a pena, tá? E pra você adquirir o seu kit e de brinde aqui os seus marcadores, entre em contato comigo pelo meu e-mail, diane.gy.hotmail.com Tá aqui, ó, passando na sua tela agora. E também aqui na caixa de informações. Eu tenho poucos kits, tá? Que chegaram pra mim, então, se você estiver interessada, corre lá, me manda um e-mail pra você adquirir o seu. E a sortuda vai ganhar todos esses produtos que eu acabei de citar. Então, é só você ir lá no meu outro canal, Ateliê Diana Gonçalves, que tá aqui na caixa de informações, o link pra você ser redirecionado para o outro canal. Tem vídeo novo lá, jogo de banheiro, confiram. E inscreva-se, gente. Pra você participar, você tem que estar inscrita lá no canal, tá? Então, não perca, inscreva-se, porque é gratuito, vai ter muita aula legal, tá bom? Então, é isso. Recado dado, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, boa sorte aí pra ganhadora. E até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!